Ah, tá ótimo, meu. Você tá aparecendo bem aí. Você não está em outro canal. A gente realmente vai fazer uma série falando sobre minerais. Afinal, tudo isso aqui foi feito pela natureza, não é mesmo, meu? Exatamente. Nos processos naturais, desde lá do centro da Terra, eles chegam aqui à superfície onde podem ser apreciados por nós. Apreciados e muito usados. Então aqui, no Louco de Pedra, que é esse cara aqui, o nome mais apropriado, você vai aprender tudo sobre mineralogia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho